Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui na Griconline, nossa série OUXA, o Produtor Estúdio Mercado. Eu sou o professor Daniel Escotá e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre estágio, como se destacar no estágio, como talvez conseguir aquela vaga pós-estágio que você tanto quer. Mas antes disso, é muito importante o seguinte, quero pedir que você dê o seu like aqui embaixo desse vídeo e se inscreva no nosso canal. Essa é uma forma de o YouTube entregar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. E faz o seguinte, ajuda a gente, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. No final, comenta aqui embaixo também o que você achou. Isso aqui é muito importante para que a gente consiga distribuir esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro de tudo, antes de eu te falar como é que você faz para que você possa se destacar dentro de um estágio, é muito importante que você entenda qual que é o real objetivo de um estágio. Muita gente acha assim, olha, eu preciso de um estágio para cumprir hora extracurricular, eu preciso de um estágio para começar a receber meu primeiro salário. E não é nada disso. A maior parte das vezes, nem remunerado você vai ser. Muitos estágios não remuneram. Na verdade, não é esse o objetivo do estágio. O objetivo principal do estágio é que você tenha aquele contato literal com a sua área de atuação. Para que você entenda a dinâmica do mercado. Para que você entenda o que um profissional daquela área executa. O que ele faz dentro de uma empresa. O que ele faz no mercado. Quais são suas funções. Para que você possa ter já aquele contato inicial com o mercado e também com o produtor. Então o objetivo principal é esse. E se você entende o objetivo, você já começa a traçar estratégias de como que você vai se portar dentro de um estágio. Porém, apesar de ser um momento onde o objetivo principal é que você vá adquirir experiência para que você vá ter esse contato com o mercado, ter contato com profissionais, ter contato com produtores, ter contato com empresas, o estágio também pode te abrir portas. Eu sei que muitas empresas acabam seguindo aquela linha de pensamento onde elas preferem estar contratando pessoas profissionais que já têm um certo grau de experiência. Grandes empresas investem novos talentos, buscam novos talentos. Quando elas enxergam ali alguma pessoa que tenha um certo potencial de crescimento, grava muito bem isso aqui, potencial de crescimento, elas podem estar investindo, elas podem estar abrindo as portas para que você possa estar começando a sua carreira dentro da empresa. Preste muita atenção. As pessoas são os ativos mais importantes de qualquer empresa. nenhuma empresa cresce, nenhuma empresa atinge aí um grau de crescimento, de desenvolvimento muito grande se não tiver uma equipe muito bem qualificada. E as empresas buscam esses novos talentos o tempo todo. Veja os times de futebol. Você já viu como é que funciona os clubes de futebol? Como é que eles fazem para poder estar trazendo novos talentos para dentro de um clube, para dentro de um time? Muitos deles vão chegar lá e vão treinar ali dentro, vão desde novo, nascem dentro do time e vão ali até chegar no profissional. Mas elas fazem também o que elas chamam de peneiras. As peneiras ali acabam desenvolvendo alguns eventos, alguns jogos, para que possa atrair aqueles jovens, aqueles adolescentes de determinada idade e tentam enxergar neles ali um potencial de crescimento. Mas o que os times fazem não é chegar ali e buscar um menino ali de 12, 13 anos que já esteja em alto nível de futebol, alto nível profissional. Não. Elas sabem que não vão encontrar isso. O que elas tentam encontrar são pessoas, são adolescentes, são jovens que têm um potencial de crescimento. Se você investir ali um bom treinamento naquele menino, ele vai se desenvolver e vai se tornar um atleta de alto nível. É isso que as peneiras fazem. Elas não querem encontrar, na verdade, elas até queriam, mas elas não vão encontrar nenhum menino de 12, 13 anos que seja ali brilhante ao ponto de já pode colocar ele no profissional, se tiver essa idade. Não é assim. Elas buscam adolescentes, meninos ali que tenham um potencial para que possa ser investido nele. E nas empresas a dinâmica é basicamente a mesma. As empresas, elas não buscam ali um gênio de 17, 18, 19 anos recém-formado que vai colocar ali, ele vai resolver toda a situação da empresa, que vai entregar resultado de alta performance o tempo todo. Não é assim. O que as empresas buscam são ali recém-formados que enxerguem nele um potencial profissional para que ele possa entregar resultado depois que você investir treinamento, depois que tiver ali uma boa experiência, depois que se adaptar à cultura da empresa para que elas entreguem resultado. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Toda grande empresa investe em treinamento interno para que ela possa fazer com que esses novos talentos se modelem a cultura da empresa. E a palavra aqui é exatamente essa, modelagem. A capacidade que um profissional, que uma pessoa tem de se adaptar à cultura de cada empresa. E é exatamente isso que as empresas tentam fazer. O grande problema é encontrar pessoas, é encontrar profissionais com essa capacidade de adaptação. E aqui você já percebe que a gente volta a falar de protagonismo. Esse é o grande segredo. Você precisa demonstrar essa capacidade de se adaptar às necessidades da empresa, de se modelar à cultura da empresa. É quando você demonstra essa capacidade, essa proatividade, é que os seus superiores vão começar a enxergar você como um potencial profissional que pode dar muito certo naquela empresa. Não tem outro caminho. Esse é o maior ativo que uma empresa pode ter. uma pessoa, um profissional proativo, um profissional autodidata, um profissional que tenha protagonismo de buscar essa modelagem, de buscar essa adaptação. E são raros, é muito difícil. O que a gente vê são pessoas que chegam lá e recebem uma determinada atividade para poder desenvolver. Ele vai lá e apenas desenvolve a atividade. Ele não estuda aquela atividade. Ele não entende aquela atividade. Ele não sabe por que ele está fazendo aquela determinada atividade. Então ele não consegue demonstrar e principalmente desenvolver a proatividade. Agora, antes de eu continuar, deixa eu te dar um aviso muito importante. Você não vai se destacar dentro da empresa porque você chegou ali e com três dias você deu uma dica tão valiosa que mudou o rumo daquela empresa. Olha, não seja arrogante e nem prepotente a esse ponto. É muito raro. Isso não vai acontecer. Tem pessoas que estão ali naquela empresa há mais de 20 anos. Elas já teriam enxergado isso, possivelmente. E, na verdade, a empresa não espera isso de você. Isso aqui não é um filme. Não é isso que você tem que fazer. A empresa não espera que você, como estagiário, seja um gênio. Ela não espera que você já tenha um alto nível técnico. Na verdade, ela nem precisa disso agora. O que ela precisa é de outra coisa. É quando você realmente demonstrar essa proatividade de fazer muito além daquilo que for proposto. É que a empresa vai enxergar em você um profissional com alto potencial de crescimento. Um profissional que, se ela investir um treinamento adequado, com um pouco de experiência, você vai conseguir entregar resultado. E acredite, essa é a palavra-chave. Resultado. Empresas vivem de profissionais que entregam resultado. e você não vai entregar resultado acima da média se agir na média, se agir com mediocridade, se agir fazendo apenas aquilo que foi proposto. Então, se você está iniciando hoje no estágio, ouça, aprenda a ouvir com bastante atenção, assimilar essas informações, entender aquilo que está acontecendo e fazer. E fazer. Fazer muito além daquilo que é proposto. Aí sim, a empresa vai enxergar em você um profissional com alta capacidade de crescimento e esse sim é um ativo valioso para qualquer empresa. São novos talentos. que é isso. Legenda Adriana Zanotto